Pois bem, vamos para mais uma jogatina de um jogo de terror. Dessa vez é o One Night at Flumpties 3. Vamos lá, vamos conferir. Vocês gostam de me ver tomando susto, né? Já vamos começar aqui, primeira tentativa. É um jogo bem legal. É um jogo que todo mundo está falando muito bem. E como vocês adoram me ver tomando susto, então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. É o jogo do ovão do Dancing Eggs. Ou o ovo do Gato de Bota. É isso, você acertou, parabéns! Seja o que você preferir, né? Vamos de uma vez para a primeira tentativa. Sobreviva até as 6 da manhã. Vamos lá, é um jogo bem no estilo Five Nights at Freddy's. A Lelina está falando alguma coisa em inglês, mas eu não estou entendendo absolutamente nada. Aqui tem uma fornalha. A gente está num lugar bem congelado, então naturalmente a gente tem que se manter na temperatura ideal. Ok, aqui a gente tem que conferir. Bem estilo Five Nights at Freddy's. Aqui tem uma janela, aqui tem uma porta. E aqui tem o forno e as camerazinhas, né? Ok, aqui é dentro do forno, pelo que me parece. Um ok. Por enquanto, nada de mais. Por enquanto, não aconteceu absolutamente nada no jogo. Então a gente vai só checando aqui. O legal desse jogo aqui, diferente do Five Nights at Freddy's, aqui é só uma noite, né? Mas em compensação é até as 6 da manhã. Tem que fazer o gerenciamento aqui da minha... do meu termômetro. Vamos lá, é meia-noite ainda. Demora um pouquinho para passar o tempo. Ali tem um bichinho. Está espiando a gente. Ok. Ele está na câmera 5, então significa que ele deve estar perto da gente. Ok, ele está bebendo alguma coisa. Está vindo em direção a gente, será, cara? Por enquanto, não estou avistando nada. Uma da manhã. Ok. Opa. Fugiu. Ok. Fugiu, não quer ver a gente. Começa a tremer quando a temperatura está chegando ao extremo. Ai, caramba. Eita. O que aconteceu aqui? Tinha que tirar a foto do carinha de aniversário, alguma coisa do tipo. Vamos para a segunda tentativa. De novo aquela ligação. Estou meio ofegante ainda. Mas vamos lá. Ok, ele está ali. O bom é que o jogo vai dando as instruções, pelo que me parece. Ok, ele está com esse risinho do mal, o cabelo do tijolo. E cadê o ovo, hein? Me lembro que no primeiro jogo do One Night at Flampkins... Opa, caramba, o que é que aquilo é? Aquilo é um cacto com uma cara? Acho que é um cacto com uma carinha. Será que é um dos monstros do game? Já vou tirando foto, só para garantir, né? Está tremendo tudo. Calma aí. Vou me aquecer aqui, né? Tenho que dar aquela aquecidinha. É bom que dá uma descansada também. Dá uma acalmada nos ânimos. Tirar mais uma fotinho. Cara, aquilo é uma baleia e um bacil de glu, mano. Achei da hora. Olha só. Mais uma fotinho. Por enquanto nada. Sumiu, hein? Sumiu significa que a gente tem que ver o que está acontecendo. Ah, olha só. Ok. Já gastei cinco fotos das vinte que eu tinha. Mas está tudo bem, né, cara? O importante é passar de nível aqui. Vamos lá. Mais uma foto. Ok. Por enquanto não apareceu mais nada. Aqui tem um bicho muito feio. Ele está chegando perto, hein? Ele está chegando perto e a gente tem que tirar foto. É isso que eu entendi, pelo menos. Ele desapareceu ali. Vamos tirar. O que? O que? Ai! O que aconteceu? O que aconteceu? No flash photography. Bom, pelo meu entendimento de inglês, ele não pode ser fotografado com flash. Basicamente isso. Ok. Já comecei queimando aqui uma das fotos. Vamos lá. Por enquanto tudo bem tranquilo, né, cara? Acho que a gente vai conseguir. Será? Passar dessa noite. O bom é que uma noite só a gente já consegue passar o jogo inteiro. Vou tirar flash dessa... Desse tubo para ver o que acontece. Por enquanto tudo tranquilo. Mas é um jogo bem desafiador. É um jogo bem... Bem complicadinho mesmo. Hum... Vamos lá. Ok. Tirando mais uma foto. Fornalha. Uma da manhã significa que aquele bicho vai aparecer. Ó, apareceu. Isso eu já saquei, hein? Vamos pegando o plano perfect aqui. Ok. Ah, olha só. Ele não pode ser... Ele não pode ser fotografado. Ó, tá ali na plaquinha dele. Mas o cabeção aqui não tinha visto isso. Ai! Ai, ai! Ai, de novo! Ok. Mais uma aqui. Ó, o plano perfeito é o seguinte. A gente não pode fotografar aquele carinha. E a gente tem que fotografar o cabecinha de tijolo enquanto ele estiver vindo pra cá. O plano infalível a gente tá bolando, tá? Vamos lá. Ok. Uma da manhã. Já deu. Engraçado que daí a gente tira uma foto dele e ele vai lá dar uma relaxadinha, né? Ou seja, ele tem... Cara, esse jogo é uma crítica muito boa porque... Ele tá com o chapéuzinho de aniversário e alguém tem que fotografar ele no aniversário. E quando alguém fotografa ele se sente bem. E quando ninguém fotografa, ninguém dá bola. Ele... Ele fica chateado e dá aquele susto na gente. Então, querendo ou não, é uma puta crítica social esse jogo. Se tu for parar pra pensar. Eu discordo. Ok. Agora tá vindo aquele bicho que não pode ser fotografado. Tudo certo. Ok. Opa. Eu vi um bicho ali na lareira, hein? Ó. Tem um bicho na lareira. Vamos aquecer que a gente tem que gerir bem o nosso termômetro. É... As fotos, pelo que me parece, até aqui sobra. Mas a temperatura é o principal... Eita. Principal problema aqui. Vamos lá. Tem um bicho na lareira, cara. Mas o que que é isso? Ok. Olha só. Agora é aquele bichinho da fotografia. Agora eles tão vindo juntos. Tão vindo juntos. Vou... Ai! Ai! Caramba! Game over. Você tinha que se manter longe. Ok. Desenho do plano perfeito, hein? A gente tem que se manter longe da lareira. Quando aquele bicho estiver perto. A gente tem que fotografar o tijolinho do aniversário. E a gente tem que não fotografar aquele bicho que pede pra não ser fotografado. Aos poucos a gente vai chegando no plano ideal. Ok. Essa é a primeira vez que eu chego às duas da manhã nesse jogo. Vamos lá. Tudo certo por enquanto. Hum... Calma aí. A temperatura tá caindo. Preciso dar uma levantadinha aqui. Ok. Duas da manhã já é um terço, né? Ó. Agora apareceu... Finalmente apareceu alguma coisa na câmera 7. Que é a câmera do tubo. Ok. Tirei uma foto. Nada apareceu. Ok. Agora ele tá com o zoião ali. Acho que eu tenho que tirar uma foto agora. Não. Não aconteceu nada. Então vamos lá. Agora não tem nada no tubo. Vamos pra lareira. Ai. Stay away. Fique longe. Ei, caramba. Vai congelar, caramba. Ai, ai. Vai chegar a zero a temperatura. Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Remember to check the vents. Tá, eu tenho que checar aquele negócio. Mas como que eu vou checar? Se a temperatura tinha caído, né? Eu congelei, na verdade. Vamos lá. Duas da manhã de novo. Espero que dessa vez dê certo. Ok. Tá chegando o cara que não pode ser fotografado. Ali tá o bicho da... Da ventoinha. Agora eu tenho que me aquecer aqui. Ok. O bicho tá perto. O bicho tá olhando pra gente. Será que a gente tem que fotografar ele agora? Ou a gente dá uma esperadinha? Ok. Minha temperatura tá bem de boas ainda. Tá. Agora ele sumiu. Acho que a gente tem que fotografar quando ele some, na verdade. Como se é... É. Isso mesmo. Quando ele some, significa que ele tá chegando. Ou seja, a câmera set de outra ventoinha é que não aquela. Tá. Fique longe do... Fique longe. Ok. Fique longe. A gente tem que gerir entre a 4 e a 5 aqui. Fique longe. Vamos lá. Ok. Tá bom que agora dá pra gente se aquecer um pouquinho. Vamos ver. Acho que o bicho da... O bicho que não pode ser fotografado tá chegando na gente. Vamos lá. Ó. Sumiu o cabecinho de juros. Ok. Tiramos a foto. Era isso que ele queria. É isso que ele teve. É. Vamos lá. Vamos aquecer um pouquinho mais. Vamos ver o que que tem agora. 3 da manhã. Já chegamos na metade do jogo. O que é muito bom. Ok. Por enquanto nada próximo da gente. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah. Opa. Calma aí. Tá. Tem dois monstros perto aqui. A gente tem que fazer uma gestão do caramba, hein. Ok. O que não pode ser fotografado. O cabecinho de juros tá longe. Eita. Tá. Um bicho de vários olhos. Ok. Vamos tirar mais uma fotinho dele. O que que vai acontecer agora. Fique longe. Fique longe. De novo. Um bicho desgramado. Game over. Remember to check the vents. Ai cara. De novo fusto pra ele. Bom. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou. Te inscreve no canal. Agora mesmo. Deixa teu like. E até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. De One Night at Flamp3s 3. Te espero. Te inscreve. Deixa teu like. E falou. Uhul.